Campeonato Municipal de Futebol Amador de Governador Edson Lobão Organização CEDEL, Realização Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão Vamos conferir agora a grande final entre os times FC Ribeirãozinho e BFC No segundo tempo da partida em lance de escanteio para o BFC Edson levanta a bola na área do Ribeirãozinho e Paulo Souza de cabeça marca gol contra para o BFC E a torcida do Bananau vai ao delírio Veja novamente o gol do BFC Ô zagueirão, que vacilo, hein? Marquinhos, a Viola recupera a bola no ataque e cruza para o meio da área Agora adivinha quem quase faz mais um gol contra? Quem? Quem? Ele mesmo, Paulo Souza, quase trai o patrimônio novamente Definitivamente não era o dia do Paulão Apesar de estar com o jogador a menos, o BFC estava num dia melhor O Verdão do Bananau recupera a bola no meio do campo e parte para o ataque Neguindo o bolo dá um passe açucarado para a Saviola Mas o goleirão Madson estava atento e salvou o FC Ribeirãozinho de levar o segundo Mas ficou por isso mesmo Fim de jogo BFC 1 FC Ribeirãozinho 0 O BFC agora é tricampeão municipal 2006, 2007 e 2017 Depois do fim do jogo, você já deve ter imaginado a noite do BFC, né? Uma festa sem hora para acabar Parabéns BFC, tricampeão municipal de governador Edson Lobão Essa é a festa do BFC Tricampeão municipal de futebol Amador e governador Edson Lobão 2017 270, aí você está no terceiro Aulo 1 ÚANTAL DEUαDQUÍA OSO ÚANTAL Iowa DEUGAN curadu Iowa ANGELALIANS cyan DIU sandbox 줄ensa O ÚANTAL EU 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 EU